A CIDADE NO BRASIL 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 ACABADA DE RECEDER UM DETERMINADO VOLUME DA MINHA MERCEARIA O SARGENTO ANICETO RESOLVEU FICAR ESTA MANHÃ EM TIRANHO ERA UM PRESENTIMENTO MAS VALIA A PENA TENTAR COMO TANTAS OUTRAS VEZES PODE ESTAR SENDO ENGANADO PELO EMARANHADO DE PISTAS SOLTAS QUE LAMPIÃO SEMPRE DEIXA PELO CAMINHO A INFORMAÇÃO DE JOCA É PRECISA APENAS NUM PONTO LAMPIÃO ESTÁ A POUCOS QUILÔMETROS DE PIRANHO O SARGENTO ANICETO É UM HOMEM INCANSÁVEL E DECIDIDO NESTE SEU JEITO MOLE DE ANDAR SE ESCONDE UMA FEROCIDADE SEM LIMITES A SUA PREOCUPAÇÃO NESTE MOMENTO É ENCONTRAR SEU COMANDANTE O TENENTE JOÃO BEZERRA A PARTER DESTE TELEGRAMA COMEÇA O CERCO EM TORNO DE LAMPIÃO EU SOU VALDEMAR DA MAICENO SANTOS O TELEGRAFISTA QUE TRANSMITIU UM TELEGRAMA DO SARGENTO ANICETO PARA O TENENTE JOÃO BEZERRA EM PEDRA DE DANIRO COMUNICANDO COMUNICANDO DE QUE LAMPIÃO ESTAVA NO PASTO AGORA AGORA O CONTEÚDO DO TELEGRAMA FOI O SEGUINTO TENENTE JOÃO BEZERRA PEDRA DE DANIRO PEDRA DE DANIRO BOI NO PASTO VENHA URGENTE ASSINA TARGENTO TARGENTO ANICETO AUTO HOCE antecedência COMUNICANDO TARGENTO ANICETO HORA E é aqui que o telegrama de Aniceto vai encontrá-lo. Tenente Bezerra, telegrama para o senhor. O tenente João Bezerra da Silva, segundo os próprios amigos, não é um homem especialmente corajoso. Ele não tem uma dívida de sangue, nem age por vingança. Dos chefes de volante, é o que menos combateu o bando de Lampião. E tem com o cangaceiro uma relação de estranha coincidência. Nasceu a 4 de junho de 1898, mesmo dia, mês e ano em que nasceu Lampião. Reúna a volante agora mesmo para viajar. Perfeitamente. Urgente! Perfeitamente. Dizem as más línguas que Bezerra não tem qualquer interesse em matar Lampião. Ao contrário. O que ele quer é que Lampião viva para continuar ganhando com o possível comércio de armas. Mas o destino dos dois vai ser outro. Mesmo contra a vontade, Bezerra se engaja na trama e vai conduzi-la até o fim. Pronto! Está passando o telegramo. Pois não! Então, dado momento, eu notei a chegada do sargento Aniceto Rodrigues com pequena quantidade de soldados, que solicitou de mim ali naquela calçada, quando passei do meu estabelecimento, para mandar retirar os volumes, a fim de que ele fizesse uma diligência um pouco rápida. A campanha se articula por meio de um incrível jogo de astúcia. E ao subir no caminhão do Nicolau, foram palavras do Aniceto, do sargento Aniceto, vou atacar o cego nas mediações de Canapi. Como se vê neste combate, o engodo, o despiste, a mentira, são armas tão decisivas quanto as balas de metralhadora. Bezerra não pretende encontrar-se com Aniceto em Quiranhas. Quero evitar que descubram seus planos. Portanto, combina com Aniceto um encontro no meio da Caatinga, num lugar denominado Riacho Seco. Sob o comando de Bezerra, segue também o aspirante Francisco Ferreira de Melo e sua volante. Euclides Marques da Silva, o mané velho, luta para vingar a morte de seu tio. Ele é também o primo carnal de José de Neném, o marido traído de Maria Bonita. Outras figuras vão se destacar. O Cabo Juvencio, os soldados Lida, Honoratinho, Antônio Ferro, Abidon, José Panta, João Dengo, Adrião e os soldados Santos. Os soldados presentem qualquer coisa no ar. Mas, como sempre, só saberão dos fatos depois que sucederam. A campanha é mantida no mais rigoroso segredo. Eu sou João de Armida Senna. Morador na Sargento e Nosgosto, no município de Pão de Açúcar. Conhecido por Joca Bernardo. Quando levei ao conhecimento da polícia a denúncia de Lampião. Joca, você vai me dizer como você descobriu que os bandidos se encontram na região de Angipe, estado de Sergipe, conforme informações aqui do Sargento Aniceto. Eu soube que ele estava por aqui, por essa região, porque em pancada, me disse que ele tinha atravessado. Ele, Pedro de Cane, dizendo que sabia que ele estava em Sergipe, na Lagoa, eu joguei em riba dele. Denunciei que ele sabia onde ele estava. Então, eu não ia mostrar o lugar, porque eu não sabia o lugar. Agora, eu tinha consciência de que ele sabia onde era o lugar. Quando você descobriu que deu a notícia... O baqueiro Joca confirma a denúncia e acrescenta um elemento novo aos fatos. Pedro de Cane, né? Pedro de Cane, sabe? Todo movimento. Quer dizer que o Pedro de Cane é quem sabe? Todo movimento. Este é Pedro de Cane. O coiteiro de maior confiança de Lampião. Ele nem imagina que neste momento está sendo traído por Joca. Bezerra parte com o destino certo. Encontrar Pedro de Cândido. Bezerra conhece Cândido. São até amigos. Mas agora não há alternativa. Diante dos fatos, Bezerra vai ser obrigado a apertar Cândido... até transformá-lo num traidor. O coiteiro é o principal ponto de apoio do cangaceiro. O coiteiro dá informação, pousada... abastece o bando de alimentos, armas, munições... e é responsável pela segurança do cangaceiro. É sabido que Lampião, por intermédio de grandes coiteiros, está sempre provido de material bélico, inclusive fuzis privativos das forças armadas. A tropa parte de riacho seco pelas duas da tarde. Houve algum progresso na investigação. Mas apesar disso, para Bezerra, o encontro com Lampião... não passa de uma vaga esperança. O... ... ... ... ... ... Esse é o coito de Lampião, um leito de riacho seco que atravessa a fazenda Anzico no sertão de Sergipe. No fundo desse vale de Caatinga, se encontram algumas furnas de pedras cercadas por um labirinto de cactos. A primeira vista parece ser um esconderijo ideal, mas os fatos vão provar que Lampião, dessa vez, escolheu como abrigo uma cova que vai se tornar o seu túmulo. José Ribeiro Filho Lampião é conhecido no cangaço por José Sereno. Ele vem de uma família de famosos cangaceiros. Falente autoritário, nunca deixou que sua energia se transformasse em crueldade. Chega a Anzico a chamado de Lampião, chefeando um numeroso bando. Quando foi no dia 27, o Pedro foi lá. O Capitão Lampião achou que eu estava discutindo com ele. Aí ele me chamou a atenção. Você estava discutindo com ele? Falei, não, senhor, Capitão. Eu não estava discutindo. Ele procurou quantos nós era. E eu falei para ele que não interessava. O senhor ar, que interessa ele saber quantos nós somos? José Sereno não tem muita simpatia por Pedro de Cândido. Talvez por isso desconfie que a bebida que o coiteiro traz esteja envenenada. Sereno é o único cangaceiro vivo que afirma a existência de veneno na bebida. Ele levou a mercadoria aonde ia, a parte da mercadoria envenenada, né? Então, os três litros de pinga ele não envenenou por causa que se ele envenenasse, quem eu mesmo morria era ele. O que eu fazia, ia ele beber, né? Ficava o curo em cima do cero. Eu falei para ele, olha, Capitão Lampião, o cero é cego de um oi, mas do outro o cero encerra bem. Olha aí. Ele falou, ih, rapaz, parece que tem um curo em cima. Eu falei, parece que não, tá aqui no envenenado a bebida. No entanto, apesar de possível, isso não pode ser comprovado. Cego de um olho, mas com o outro o cero encerra até demais. Uma pergunta fica no ar. Se Lampião descobriu a traição, por que então não desconfiou que atrás do veneno viriam os soldados? Eu achei que eles não saíram daquele dia, porque ele já vinha seguro, né? Ele já vinha seguro, porque eles estavam meio, todos eles meio cansados, e quando sentavam, cochilavam. Eu procurei para eles. Os senhores dançaram, viajaram a noite inteira e o dia, não. Eu disse, como é que todo mundo senta e já cochila? Ah, já estou cansado mesmo. Estou cansado mesmo. Eu acreditei que alguma coisa eles já tinham tomado. Alguma droga, né? Porque não era possível estar naquela situação. Porque mesmo vendo a bebida envenenada, ele não acreditou que estava sendo traído. Corre por todo o Nordeste que Lampião está tuberculoso, mas pelo visto, ele está de boa saúde. Tem um olho só, mas uma excelente vista. É analfabeto, mas escreve poemas. É ignorante, mas cansa de enganar a volante. É bandido, mas tem a patente de capitão. É verdade que ele anda meio esquisito ultimamente. Distraído, cansado. Mas disposto como nunca a continuar a sua luta. Guilherme, conhecido como Balão, nunca teve companheira no bando. Sua mãe lhe dissera, o dia que tu te amigar, vai ficar de corpo aberto. Está vivo. Passamos o dia, foi o dia de quarta para a manhã ser quinta, jogando baralho. Quando eu fui mais ou menos, o Pedro de Cante chegou, era mais ou menos cinco horas da tarde. Fiquei me tomando conhaque, cachaça, zinebra, até onze e meia da noite. Criança, hoje se chama Vitor Rodrigues, veio para o cangaço em 31, está no bando de Sereno. Nós passamos a tarde conversando, eu e o Lampião, do Espírito, de Sereno, Balão, na quinta-feira. Passei uma tarde toda a cruz de anos. Em Injico tem mais de quarenta cangaceiros. Entre eles, Peitica, Cajazeira, Vila Nova, Amoroso, Mané Juriti, Mané Pernambuco, Novo Tempo, Candeeiro, Marinirinho. Eu quero, vira, vira uma pra mim. Peraí, peraí, tenha calma, vira uma pra mim. Lampião está esperando por isso que o bando de Ângelo Roque da Costa, o Labareda. Juntos formarão um grupo de setenta homens. E parece que vão se encontrar para tomar uma decisão importante. O motivo principal desse encontro nunca ficará esclarecido. É provável que Lampião estivesse preparando uma vingança contra José Rufino, comandante de uma volante baiana, implacável matador de cangaceiros. Pega o velho, rapaz. Pega o velho, pega o velho e puxa ela pra cá. Ao chamar Corisco, Lampião mandaram um bilhete que dizia, Capitão Corisco, precisamos dar uma lição no José Rufino, que está querendo passar de pato a ganso. Não, não, agora não. Peraí. Nós vamos matar mais tarde. Vamos conversar com o Capitão primeiro. Ó, Capitão! 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 As peças deste jogo de vida e morte começam a se juntar. Enquanto Bezerra chega a Piranhas, os cangaceiros se julgam seguros no coito de Angipo. Pelas informações que receberam pela manhã, a volante deveria estar a muitos quilômetros de distância. Mas não está. Bezerra, Roma para o pote. No porto de Piranhas, Bezerra encontra sua primeira dificuldade. Não consegue uma embarcação capaz de transportar a sua tropa rio abaixo. Há quatro mulheres no bando. Enedina, Dulce, Maria Bonita e Sila. Cantada em prosa e verso, Maria Bonita se tornou uma personagem quase simbólica. Ela deu um toque romântico à vida brutal do cangaço. Os amores de Maria com Virgolino Ferreira, diz um verbo, não pode haver escritor que com base verdadeira possa fazer um poema. Pois eles deixaram o tema nas folhas da quixadeira. Era uma mulher irriquieta, de temperamento difícil. Sua grande amiga é Sila, mulher de José Serena. O campeão me pediu para me fazer a roupa do José, o sobrinho dele. Eu comecei a costurar numa máquina muito pequenininha, de madeira, a tabulinha de madeira, sentada numa pedra. Ô, José, vem cá, porque ele está com o colote. Sila passou a tarde costurando um colote para José, filho de Virtuosa, irmã mais velha de Lampião. Tem 16 anos e entrará pouco para o banco. E Mané Félix, um coiteiro de confiança, foi encarregado de comprar agulha, linha e um chapéu de couro. Lampião me pediu para mim comprar e eu fui a piranha. Contei somente as agulhas e não pôde para as outras coisas, os soldados me olhando. Então, voltei e contei a história a ele que não pôde comprar. Entreguei as agulhas e o dinheiro. Ele tirou meu cinturão e me disse que amanhã, muito cedo vem a tarde, que eu vou viajar e quero me ver. Cedinho. Quando eu ia chegando, eu pedi esse barro. Na falta de um barco grande, a volante une dois pequenos. E Pedro Bengo é que faz esse trabalho. O sargento da 27 fez quem pediu para tratar a sanó, para ajeitar a sanó bem segura. Eu disse, eu não sei o corda. Ele disse, mande ver. E eu mandei ver a soga na casa do final de Eduardo. Foi. A tropa desce o São Francisco na direção de Entremontes em busca de Pedro de Cândido. São nove quilômetros de Rio, três horas de viagem. Ele se não deve grande. Coito de uma só entrada é cova de discurso. Dessa vez eu estou de acordo com ele. Apesar dos conselhos dos outros chefes, Lampião resolve permanecer em Angico mais um dia. Será o seu fim. Sereno acha o local perigoso e se lembra que Corisco uma vez já dissera. Coito de uma só saída é cova de difunto. Mas Lampião decide ficar porque tinha encontro marcado justamente com Corisco. Obedecendo ao chamado de seu chefe, Corisco rumo para as barrancas de São Francisco, a caminho de Angico. Cisera está próximo do seu alvo. Agora tudo vai depender da resistência de Cândido. Maria briga com Lampião. Ela voltou a pouco de apropriar onde esteve disfarçada consultando o médico. Estava doente, cansada, talvez resolvida abandonar o cangaço. Cangasso! Corta as unhas desse cara! Essa foi a pedra a última vez que eu sentei com a Maria. Ela estava muito chateada, estava se fumando e nós conversando e ela dizendo que a força lagoana botasse nela, ela acreditava que eles não matavam. E eu falei para ela que ela acreditava na força lagoana. E a força lagoana era muito fácil acreditar na força sergipana. Mas como ela estava muito chateada, ela estava conversando comigo, disse que não é vida, essa vida já estou muito cansada. Aí eu vi uma luz, uma lâmpada acendia em cima daquele morro. e eu virei para ela e falei, Maria, olha, está acendendo uma lâmpada, acende e apaga. Ela virou para mim e disse que era um vagabundo. Atenção, os comandantes de volante para as horas. O raqueiro Joca estava certo. Pedro de Cândido também fora feito para a traição. As horas de Lampião estão contadas. Manévéio são cinco homens, e o resto são cinco homens. Quanto a Bezerra traça os planos definitivos para a ação, distribui os homens e os comandos. Participam do combate 49 homens. Ao chegar à beira do São Francisco, Corisco percebe a movimentação da volante. Resolve atravessar o rio no dia seguinte. Saindo da casa de Cândido, a tropa atravessa o rio e chega em Sergipe. Um dos barqueiros, Cisso Preto, conta como foi. Quando chegamos no posto de Sergipe, encostado a flor em uma caideira, ele mandou encostar, encostei, disse agora vamos à casa do Durval gostar ele. Durval, irmão de Cândido, vai virar peça importante na história. Meia-noite, mais ou menos, eu estava dormindo ali na fazenda antiga. Chegou o meu irmão Pedro Cândido com o peniente João Bezerra e o aspirante Chico Ferreira, Francisco Ferreira. Ainda me acordaram, meu irmão me acordou. Quando eu saí fora, o Chico Ferreira até me empurrou. O João Bezerra não deixou ele empurrar. então o Pedro perguntou se os cangaceiros e o Lampião ainda estavam aí no Riacho do Anírio. Eu disse ele que estava. aí quando foi de manhã, o José desceu, foi da benção para o Lampião e rezou-se na senhora como sempre na rezada. Ele disse, o José me chamou. Eu disse que não descia. Eu ia ficar mais um pouco deitada. Então eu segui com a rolanda. Eles estão aí que estão. Até cinco horas, até cinco horas eles estão aí. Então vamos. Eu saí com o João Bezerra, meus irmãos e o Chico Ferreira. Guiada por Pedro de Cândido e seu irmão Durval, a volante se aproxima do coito, vencendo a serra a uma distância de três quilômetros do São Francisco. Os soldados estão tensos e nervosos e ainda não sabem contra quem vão lutar. Este é Cajazeira. Na fuga vai se perder de sua mulher em Medina e nunca mais vai vê-la. Diferente, dado como morto em Angico, na verdade consegue fugir. Mas há três cangaceiros mortos que não foram até hoje identificados. Luiz Pedro, compadre de Lampião e seu amigo mais fiel. Em 27 matou por acidente Antônio Ferreira e irmão de Lampião. Sua vida é poupada pelo chefe. Luiz Pedro faz um pacto de sangue. Morrer junto com Lampião vai cumprir sua promessa. Depois de romper o cerco volta para morrer. Eu estava dormindo acordei com os tios com a volante dando tiro eu peguei o frecata calcei peguei o zarrei me apetei peguei o fuzil e saí dando tiro dei linha dando tiro que era para eles afastarem para eu sair. Municiada com 2.300 balas de fuzil e 700 de metralhadoras a volante está muito próxima do coito. As ordens de Bezerra são severas não fazer ruído e bala na agulha do fuzil. A volante é dividida em três grupos principais um que toma a cabeceira do rio outro que avança pelo lado oposto e Bezerra pelo centro o soldado o soldado João Bengo se lembra bem disso. Um fora da manhã nós descendo aqui na terra nós descendo um pouco quando nós chegamos aqui perto nós ouvindo a conversa aqui do santa-feira nós chegamos ali e se espalhemos duas volantes Chico Ferreira e João Bezerra. Este último é Adrião o único soldado a morrer em combate. Naquele meu eu recebi aquela rajada na treadura nas costas nas peras que eu olhei o que eu fiz as minhas entrando debaixo da tolida de criança ele deu mosquetão para o meu tiro ele caiu ele perdeu a fama ele ri de boa morte eu atirei de novo bateu na mão a metreadura dele escapou aí ele abriu a boca no mínimo estou baleado estou baleado o grupo comandado pelo aspirante Ferreira se destaca na vanguarda da volante e se aproxima do coito por dentro do riacho um desses soldados é José Panta Godói ele vai atirar duas vezes em Maria Bonita para matar eu me chamo José Panta membro da volante Francisco Ferreira lembro como hoje estava nessa pedra quando começamos a combater vampião eu nessa pedra e os três colegas meus Noratinho Abidão e Antônio Ferro naquela este é quinta-feira foi o que mais lutou e só morreu depois de sangrado várias vezes depois que ele acabou de rezar o fício eu me deitei de novo aí nisso ele mandou amoroso de pegar uns cantinhos de água para fazer um café quando o rapaz chegou na mina que abaixou que ele meteu o cantinho dentro d'água aí a volante esparou as espingardas então o mosquetão dele ficou lá na mina elétrico chamava-se Manuel de Miguel da sua morte não há testemunhas mangueira que não foi identificado talvez tenha também morrido aqui Benidina mulher de Cajazeira vai morrer com um tiro na cabeça quando foge atrás de Sila eu estava deitado mas um cabra meu com o nome de Marguião eles deram uma rajada de metaladura em cima da coberta que tornou a coberta no meio neste entro Marguião falou para mim eu já estou baleado ao lado de Balão está Mergulhão vai morrer sem sair deste lugar quando cheguei assim na frente já estava um soldado da volante batendo na cabeça de Marguião comecei a morrer o bandido da peça aí eu fui chegando ele me meteu o fuzil na perna esquerda encostou a boca do fuzil eu também encostei a boca do mosquetão nele aí fizemos uma cruz ele caiu para lá e eu caí para cá e Marguião caiu assim de frente estava encostado até um pé com a tinga de poro aí eu vi que ele não tinha me quebrado a perna eu me levantei e corri atrás de Sila de Zé Sereno e a fila da Nedina na frente eles passaram uma bala na cabeça da Nedina que eu vi o estutano dela voou e pegou na sala da Sila de Zé Sereno Vila Nova passa o café Maria está acordando nesta hora Lampião manda alguém buscar água no fundo do riacho é amoroso que obedece a ordem do chefe Maria bonitazinha buscar água uma bacia do cheiro do reino na mão eu atirei nela ela caiu depois ela levantou-se e Antônio Ferro com o padre não tem fé desculpa segura a bandeira que ela vai embora aí eu dei outro tiro nela ela caiu quando eu olhei dentro do riacho já estava formigando de soldado lá em Sangaceiro morto já soldado lá misturado eu aqui me baixei de trás das pedras cacei o chapéu baísta que eu estava fui na cabeça em barbeleiro quando saí saí em cima deles eles iam em cima de mim eu grisei dei com a mão assim grisei companheiro 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 e ele ficar assim companheiro companheiro até quando eu achei a filha que ele tinha corre por todo o nordeste que ele tem uma força fabulosa de feitiçaria voa tem o dom da invisibilidade e da magia o povo diz que Lampião é mandingueiro que tem o corpo fechado no entanto daqui a poucos minutos quando começar o tiroteio ele vai ficar metido nesta toca impotente frágil ferido de morte aquado como um bicho quando nós chegamos aqui desse sapós mal viagem nós ouvimos um tiro aqui dentro do viagem e este é Abidon o soldado que vai dar o primeiro tiro em Angico eu vi o cangasteiro descendo do riacho do astro abenço do riacho e eu levei o fuzil no cangasteiro e ele veio descembreado longe é um pouco longe e se ele defendeu ou atiu se ele defendeu não atiu aí ele caiu no riacho e eu estava nós estava ajoelhado mas os meus companheiros aí nós levantemos ele veio no riacho nós levantemos um pouco quando nós levantemos caminhamos mais uns quatro patos o cangasteiro estava apanhando o ar no cantinho e quando ele levantou ele levou o cantinho aqui aí eu atirei nele atirei nele aí você rotei o teio amoroso o perigo está ali ao seu lado o acauã chora ao longe a sorte do cangaço e no gatilho de abidon um destino de morte está selado o acauã o acauã o acauã no o acauã o acauã o acauã no o acauã o acauã Tchau, tchau. 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 Tchau.